Música Bem-vindo hoje meus amores aqui com a Luna Cozinha Vou fazer um pão prático Olha, me deu a vontade hoje de comer um pão Sabe com o que gente? Com mortadela Então eu vou ensinar hoje pra vocês Esse pãozinho bem prático, tá bom? Vem comigo e aquele já ia pra fortalecer 100 gramas de mortadela Óleo, água Açúcar, fermento Biológico seco e sal E aqui o trigo, tá gente? Então vou ensinar pra vocês Eu vou deixar os ingredientes certinhos Aí embaixo na descrição, tá bom? Então vamos começar 300 gramas de farinha de trigo Apenas uma colher de açúcar Uma ponta de sal, assim ó Menos de meia colher Óleo Aqui eu tenho mais ou menos Umas 4 colheres de óleo Dá mais ou menos uns 50 ml, tá? E 10 gramas de fermento E já vamos pra água morna A água morna a gente vai colocar aos poucos Vou colocar a metade E já digo pra vocês o quanto que eu utilizei de água Agora vamos misturar Gente, é bem facinha essa massinha É uma massinha prática, barata de fazer Com poucos ingredientes, tá? Se vocês quiserem fazer mais pães Vocês podem dobrar o ingrediente Eu vou fazer pouco pão, gente Porque eu utilizei Vou utilizar só 100 gramas de mortadela, tá? Então os 100 gramas de mortadela Deu mais ou menos umas 6, 7 fatias, tá? Agora a gente vai misturar assim um pouquinho E vamos sovar essa massinha, tá? Então foi utilizado mais ou menos, gente 100 ml de água morna, tá? Pra esse tanto de trigo que eu utilizei aqui Então dependendo do trigo que vocês utilizarem Tá? É a quantidade de água que vão usar Então agora a gente vai dar uma leve sovadinha nessa massa Pra gente já abrir Pra gente poder rechear, tá? Então vamos sovar aqui, gente Uns 5 minutinhos Até agregar bem O trigo com os demais ingredientes Então vamos lá Depois da massa sovada, tá vendo, gente? Ela fica bem massinha, olha Tá vendo? O que a gente vai fazer agora Agora a gente vai formar os pães Eu vou partir, gente Essa massinha aqui em 6 pedaços iguais, tá? Tentar 6 pedaços iguais Porque a gente vai fazer 6 pãezinhos, ó Tá vendo? 1, 2, 3, 4, 5 Vamos tirar mais um pedaço de cada um Pra gente fazer 6 pães Porque senão o pão fica muito grande, tá? Pronto Daqui a gente forma mais um Ó 1, 2, 3, 4, 5 6 pãezinhos O que a gente vai fazer agora Vamos abrir pra gente rechear com a mortadela Então a gente vai fazer assim Nós vamos fazer da mesma Formato que a mortadela Eu vou fazer ele redondinho Ó Tá vendo? A gente vai fazer assim Agora eu vou pegar agora a mortadela Então já vai ser um pãozinho de mortadela Já vai sair recheadinho, ó A gente já vai enrolar Tá vendo, gente? Que facinho fazer esse pão Tá vendo? Aí você fecha aqui assim nos cantinhos Depois que vocês fizerem isso Forma, tá? Então a gente vai colocar aqui na forminha Tá vendo? E assim a gente vai fazer um a um Vou pegar o outro Vou abrir Um formatinho mais ou menos assim redondo, né? Ó Que bonitinho que fica, gente Tá vendo? De vez em quando eu dá vontade de comer uma mortadela Eu quase não como mortadela Mas Deu uma vontade de comer um pãozinho com mortadela Eu falo Ah, eu vou fazer caseirinho Que fica bem Massinho Bem gostosinho Do jeito que eu gosto Mais saudável, ó Né? Aí novamente, ó Aqui na forma Tá vendo? Então vamos lá Agora a gente vai fazer pequenos cortes assim no pão Tá? Ó E vamos, gente Colocar pra descansar Pelo menos, gente Por uns 30 minutos, tá? Descansar por uns 30 minutos Pra poder crescer E já já a gente vai levar ao forno Mais ou menos de 160 A 180 graus Tá? Por mais ou menos uns 25 a 30 minutos Então tem que deixar pelo menos descansar uns 30 minutos Antes de levar ao forno Olha, gente Agora vamos pegar uma gema Vamos pincelar pra dar aquela dourada bem bonita Olha Lembrando a vocês novamente Que varia de forno pra forno, tá? Eu vou colocar aqui mais ou menos, gente De 160 ou até 180 graus Uns 25 minutos Assim, menos de meia hora Eles já estão assadinhos, tá? É um pão rápido Então a gente agora Depois que pincelar Vamos já levar ao forno Tá vendo, gente? Olha como é que fica lindo os põezinhos Fiz com essa massinha bem basiquinha Olha O pão, gente Ele fica bem crocantezinho em cima Olha Bem fofinho Tá vendo? Isso é um jeitinho prático Fácil Barato Pra você tomar um cafezinho da tarde Com esse delicioso pãozinho Com mortadela Tá vendo, gente? Olha que lindo Você pode rechear do que você quiser Essa massinha Mas com essa mortadelinha Fica uma delícia Espero que todos tenham gostado, gente Aquele joinha pra ajudar Aqui o canal da Lu Tá a crescer, tá bom? Comentem, gente Se vocês fizerem esse pãozinho Comentem Pra ver se vocês gostaram Olha que fofinho Olha Gente, que delícia Agora eu vou tomar o meu cafezinho da tarde Viu? Beijos E até a próxima receitinha Tchau 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 Tchau